A graça é a paz, Senhor Jesus, amém? Amém! Deus te mais poder estar aqui nesta noite. Eu sei que a presença do Senhor é poderosa neste lugar. Graça a Deus que nos envolve, nos aperfeiçoa e dessa forma nós podemos entregar a Ele o louvor que só a Ele é devido. A Ele é toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a sorte de bênçãos espirituais. Faça assim na sua mão, por favor. Toda a sorte de bênçãos espirituais. Toda a glória de bênçãos espirituais, seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a nossa maturidade de hoje dia, sobre essa semana oeste de Ana, sobre cara, pastor, pastor, bispos, todos que trabalham aqui nesta maturidade, em nome de Jesus. Amém? Amém! Graças a Deus. A bondade de Deus está aqui. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de poder trazer a palavra revelada de Deus para nós. rever os colegas-pastores, bispo Luiz Virgílio, nosso presidente, colégio de Copal, rever os diretores, Paulos, noite de Paulos aqui, né? E, pastor Jardim, pastor Jardim, pastor Jardim, pastor Jardim, pastor José Carlos, enfim, é, o conselho de diretores, a Patel, Paul Carlos, saudade da mãe. É benção demais para ter aqui, e eu gostaria de trazer a palavra nesta noite, em cima de um texto, nós até lemos em parte aqui, e eu quero enfatizar dois versículos apenas, de Romanos 8, versículos 16 e 17. Romanos 8, 16 e 17. Quero falar nesta noite sobre herança ilegal. Romanos 8, 16 e 17. Trava o abraço da primeira região, para a cidade maravilhosa, e a cidade do maravilhoso. Amém? E não é só maravilhosa, conselheiro, Deus, amém? Vamos lá. Romanos 8, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor, o próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele, seremos glorificados. Amém? Amém. Glória. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esta noite. Quero te agradecer, Deus, pela vida de cada irmão, cada irmã aqui. E que agora, Senhor, nós possamos diminuir para o Senhor crescer, a fim de que esta palavra tenha peso sobre a nossa vida, tenha poder de revelação do Teu Espírito sobre a nossa vida, sobre a nossa história. possamos, possamos, ó Deus, sair, ó Pai, dessa celebração, desse momento tão especial, na abertura dessa semana wesleana, possamos sair mais santos, crentes, fortalecidos em Ti, parecidos com Jesus, para a glória de Deus. Possamos também, ó Deus, trazer a memória, tudo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja, o que o Senhor ainda há de fazer. Muito obrigado, ó Deus, por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu, tenho identificado uma coisa, e hoje nós vamos falar propriamente sobre, essas, essas duas palavras, é, herança e legado, é o tema da nossa mensagem, mas enquanto eu apontava algumas coisas, para poder compartilhar nessa noite, me vê a memória um pouco da história, da igreja cristã, a história do cristianismo, antes mesmo, se nós lembrarmos de toda a história, construída pela igreja metodista da humanidade. Desde, de 1738, quando Wesley teve, aquela experiência poderosa, que virou, a chave da mente dele. Virou, se fosse um dia de hoje, se colocaria um chip novo, na cabeça dele. E a partir daquele momento, todo o ministério de Wesley, passou a ser intencional. passou a ser um ministério, com um propósito claro. Manteve-se no mesmo lugar, na mesma geografia, não saiu, daquela igreja, onde ele havia feito votos, mas, para aquilo que o Espírito de Deus fez, sobre a vida dele, ele não tinha outra opção, a não ser seguir, o poder daquela revelação, que foi dada a ele, em 24 de maio, de 1738. É claro, para nós, que, o poder, de uma revelação, sobre a vida, de um homem, de uma mulher de Deus, coloca nele, intencionalidade, coloca nele, ou nela, paixão, entrega. O poder, de uma revelação, na vida de alguém, pode mudar, a história, de uma nação. Pode mudar, a história, é de um raiz. Ano passado, eu conversava, com, um pastor, presbiteriano, chamado, Antônio Carlos, e ele estava, e a gente se encontrou, num evento, de juventude, ele faz, ele tem um chamado, lá no Rio de Janeiro, o Ministério, se indicando, lá no Rio de Parques, alguns conhecem, o pastor Antônio Carlos, e ele, por causa, da violência, na cidade, há algum tempo, ele faz isso, agora, há algum tempo, quando estourou, lamentavelmente, os índices de violência, no Rio de Janeiro, quando tinha muitas mortes, momentos de muitas mortes, ele ficava, cruzes, na prédio, para pagar a bola, ali na areia, não sei quantos já viram, essas reportagens, e o chamado dele, começou, ficar evidenciado assim, essa preocupação, e tudo, e tudo, tudo que envolve, violência, o trabalho, com os mais empobrecidos, e daí, por diante, injustiça social, o Antônio Carlos, está envolvido, ele fala, inclusive, ele trabalha, numa comunidade, chamada, Mandela, Mandela, é isso, e ele diz, que aquilo salvou, a vida dele, quando ele recebeu, uma revelação, clara de Deus, para trabalhar, junto, aquela comunidade, ele falou, aquilo salvou, o meu ministério, ele compartilhava aquilo, e quando ele, e a gente não se conhecia, e eu fui, falar com ele, no final, e um pastor, me apresentou, para ele, ele falou, assim, bispo Paulo Rangelo, me ajude, uma coisa, vocês, metodistas, vocês, tudo, o que é necessário, para mudar a história, desse país, imagina, como é que meu coração, não ficou, bispo, temor, e trevou, quando ele falou aquilo, tudo, o que é necessário, a revolução, de Wesley, a revolução, metodista da Inglaterra, é isso, que nós precisamos, aqui hoje, se vocês, metodistas, fizerem aquilo, imagina, se vocês, metodistas, fizerem aquilo, vocês mudam a história, desse país, ele falou, por favor, reproduzam aquilo, que a gente fez junto, ele passou a teologia reformada, muito convicto, de tudo aquilo, que ele crê, mas mesmo assim, ele não, compartilhar aquilo, na verdade, ele estava passando, o seguinte mensagem, se vocês, forem intencionais, com a revelação, que Deus deu, a partir de o Wesley, vocês mudam, essa nação, e ele está falando, e se fizerem isso, isso vai mexer, com a nação, isso vai mexer, com o povo evangélico, vai mexer, com a gente, alguém, de uma igreja, que também, não é uma igreja nova, não é uma igreja, que nasceu esses dias, uma igreja, que também, foi fruto, de uma revelação, de algo, intencional, com uma história, tanto quanto a nossa, mas que reconhece, o quanto é importante, que, homens e mulheres de Deus, aonde pisem, sejam intencionais, e o Helio, nada mais foi do que isso, fiel, a revelação, que ele recebeu, fiel, a palavra, que ele recebeu, e viveu por aqui, é interessante, que o evangelho, o cristianismo, ele começou, com o movimento, diga comigo, movimento, movimento, primeiro século, ele foi, envolvendo nisso, foi um movimento, que foi tomando, e quanto mais, perseguia, mais o movimento, ele avançando, quando perseguiu, o cristianismo, em Jerusalém, e os apóstolos, aí que avançou, mais ainda, porque era um movimento, não dá para segurar, então o primeiro século, no cristianismo, ele foi um movimento, claro, que foi tomando, que foi arrebatando, lugares, tomando pessoas, a ponto, a ponto, de os discípulos, serem conhecidos, como os do caminho, porque eles eram, impulsionados, pela obra do Espírito, impulsionados, pelo chamado de Jesus, impulsionados, pela grande comissão, que é a parte, que cabia a eles, Jesus sobe aos céus, assusta aos céus, e ele deixa, a grande comissão, a parte, que cabe a mim, a você, e eles entenderam, muito bem, e de fazer, e os discípulos, de todas as nações, ensinando-os, a guardar todas as coisas, que os têm ordenado, então, no primeiro século, o cristianismo, foi um movimento, aonde chegava, a fazer acontecer, aonde chegava, gerava transformação, o tempo passou, esse cristianismo, que era movimento, ele se transformou, num monumento, um monumento, com o tempo, a paixão, foi se perdendo, a herança, de filho, foi perdendo o sentido, e esse cristianismo, de movimento, virou um monumento, quem sabe, porquê, ela ocupou, lugares estratégicos, específicos, dentro da sociedade, quem sabe, começou a ser aceita, dentro do status quo, da sociedade, foi ocupando, os melhores lugares, nas melhores praças, nas melhores ruas, foi ocupando, os lugares, nos palácios, mas se transformou, num monumento, onde alguém, passava, e dizia, não, aquilo lá, é uma igreja cristã, e alguém dizia, não, aquilo lá, é um monumento, a igreja cristã, alguns falavam, mas até assim, respeita que a igreja, sem ter noção nenhuma, do que se revelava, ali deu, quem aqui, já não viu, cenas assim, mas num determinado, momento da história, o cristianismo, saiu, e se lamentava, saiu de um movimento, saiu de um movimento, para ser apenas, um monumento, nas cidades, não trouxe, mudança, não gerou, instalação, nada, quando ele foi, durante muito tempo, um monumento, o grande desafio nosso, é deixar, de maneira nenhuma, que a paixão, e o chamado, a herança, determinado, o metodista, se transforma, num monumento, nessa nação, nós não podemos, nos transformar, num monumento, onde ficamos, estabelecidos, em lugares, onde todo mundo, vê a gente, muita gente, mas não somos, elementos, para a transformação, nessa sociedade, é interessante, que o monumento, chama atenção, todo mundo gosta, bonito, está lá, mas com o tempo, o próprio tempo, vai corroendo, o monumento, precisa da manutenção, do homem, é só ter alguém, para fazer, uma boa manutenção, pronto, está ali, está mantido, igreja, não foi chamada, para ser o monumento, porque se não, ia depender, a manutenção do homem, quem mantém, a igreja do Senhor, é o Espírito Santo, amém, quem mantém, a igreja do Senhor, quem mantém, o meu, e o teu chamado, o nosso chamado, como igreja do Senhor, é o Espírito Santo, é o homem, que mantém, até porque, ele não está pronto, foram os monumentos, muito bem feitos, estavam lá, mas um dia, descascou, um dia bateu o vento, e pronto, caiu, não tem mais jeito, a igreja, cristã, de movimento, virou monumento, e lamentavelmente, ele se transformou também, num empreendimento, aí que decorre o problema todo, quando o cristianismo, se perdeu, e virou um empreendimento, onde se mantinha, pessoas sem vida, sem santidade, sem propósito, sem amor pelo Senhor, e sem coração de filhos, sem paixão, sem DNA, sem características, de filhos, João capítulo 1, versículo 11, fala um dos versículos, mais tristes da Bíblia, e fala, Jesus, e fala o seguinte, Jesus veio, para o que era seu, mas os seus, não o receberam, verso 12, mas a todos, quantos receberam, deu-lhes o poder, de serem feitos, filhos, 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 o maior empreendimento da igreja, sabe qual é, o maior, na verdade, o único empreendimento da igreja, não é gerar convertidos, deixa essa história, convertida, para os institutos de pesquisa, chamado da igreja, para gerar filhos, para eles, aleluia, a maior herança, que podemos deixar, para esse país, e nós estamos aqui, é o encontro, de líderes, de pessoas, que sabem, da onde saiu, sabem, do teu lugar, você sabe, do teu lugar, era aqui, Deus o tirou, de algum lugar, para te colocar aqui, amém, amém, mas são fibras, nas cabeças, anos mais, aqui dentro, nosso lugar, não era aqui, Deus que nos tirou, de algum lugar, nos achou, em alguma praia, da Galileia, nos trouxe para cá, nos tirou, de alguma coletoria, coletoria de imposto, nos trouxe para cá, o que nós sabemos, querido, é o seguinte, é que o maior empreendimento, da igreja, é gerar filhos, para Deus, glória a Deus, gerar filhos, a todos, quantos receberam, ter, receberam, Deus o poder, de serem feitos, filhos de Deus, o problema, é quando a igreja, ela deixou de ser, movimento, virou empreendimento, mas não para empreender, aquilo que está no coração, de Deus, como falando, nesse texto aqui, mas empreender, seus desejos, seus projetos, e é muito fácil, a gente empreender, nossos projetos pessoais, em um minuto, a gente consegue ter um projeto, uma ideia, e pronto, a gente vive, por aquilo ali, Deus não nos chamou, para empreender, um projeto pessoal, Deus não nos chamou, para empreender, uma ideologia humana, por mais confortável, que seja, por mais que conseguimos, dar pinha nas costas, sem alguém, para bater palma, o mundo está cheio, de vozes, e todas com sentido, todas com sentido, mas o próprio movimento, da igreja, que Deus estabeleceu, nos leva, a um empreendimento, que não é o humano, não é o da nossa mente, não é o que se propõe por aí, é aquilo que é fruto, de uma revelação, entendemos isso, entendemos sobre herança, sobre legado, a gente precisa, entender pelo Espírito, é uma revelação, é pela revelação, e por uma revelação de Deus, por uma entrega, intensa, de estar com Deus, de parecer com Ele, a gente entende isso, e aí eu vou, abrir um parênteses, num texto que vem, na minha mente agora, deu um momento, Jesus juntou os discípulos, e o discípulo fez uma pergunta, e perguntou assim para eles, quem diz os homens, que eu sou, e começou, nos diz, o senhor João Batista, disse, isso é isso, e vão falar, e vão falar, naquela hora, olha o poder, de uma revelação, Pedro tem uma revelação, e ele diz, Tu és Messias, o Filho do Deus Filho, Jesus falou, bem-aventurada, estu-se, irmão Batista, porque não foi carne, nem sangue de revelador, mas meu Pai, para o Senhor, sobre essa palavra, sobre essa revelação, eu vou estabelecer, a partir dessa revelação, de Jesus ao Messias, e é suficiente, ele, estabelece, o que chama, de igreja, o que for ligado na terra, será ligado no céu, o que for desligado na terra, será, ligado no céu, então, uma coisa que me preocupa, quando o cristianismo, se transforma, no empreendimento, e aí, é algo que nós precisamos vigiar, em nome de Jesus, nós não vamos deixar, a nossa igreja, se transformar, no empreendimento pessoal, você está comigo, amém? No empreendimento pessoal, seja lá, empreendimento político, empreendimento evodônico, nós temos um propósito, está estabelecido na palavra, e dela na nova missão, semana após semana, professores, estão ensinando aqui, os propósitos, da palavra de Deus, fruto de uma revelação, para nós, negociável, semana após semana, pastores, e pastores, estão pegando nos púlpitos, da igreja, das suas igrejas, isso, isso que é negociável, não é um empreendimento, de uma claca de grito, é um propósito, eterno, amém? você pode aplaudir o senhor, o cristianismo evangélico, que nasceu no movimento, se transformou no monumento, e depois se transformou em que? Em empreendimento, e agora o problema, ela tem que ser transformada, no entretenimento, Eita Deus! Sabe, entretenimento, eita, agora é um problema muito sério, porque entretenimento tem plateia, e plateia não pensa, plateia que é sagradável, como faz, é sagradável, tanto que Jesus passou mais tempo do ministério, dele gastando com o discipulado, com os discípulos, andando ali com eles, ensinando o princípio, e estabelecendo, do que com a multidão, provavelmente mesmo diz que ele não confiava, hoje, nas multidões, as multidões eram o alvo do ministério de Jesus, sim, tinha milagres, muitas coisas, as multidões receberam, mas, 70% do tempo de Jesus, ele gastou com o discipulado, transmitindo vida, instruindo, o que se ele dependesse da multidão, a multidão se queria entretenimento, então, o momento da palavra, que a multidão de Jesus alimenta, todo mundo com pão e peixe, passa o tempo, eles querem ter, mas pão e peixe, para nós, nosso grande desafio, não deixarmos também, a herança, que nos foi deixada, virar, um entretenimento, onde a gente vai depender, de alguém, aplaudir, ou vai lá, porque plateia é essa, plateia, não pensa muito, se alguém gritar, no meio da plateia, no meio da multidão, fogo, alguém vai dizer, vem assim, ô maravilha, ou alguém vai dizer, vem assim, está pegando fogo, se alguém dizer, na multidão, olha, sai correndo, que está caindo tudo, a multidão, um pisoteia o outro, a multidão, não pensa, todo mundo, quer ganhar vantagem, naquela hora, 2011, eu era pastor, em Friburgo, quando teve, a tragédia, climática, o pastor, o pastor, viu os desdobramentos, daquela tragédia, também, nós perdemos, naquela tragédia, 2011, sete pessoas, da nossa idade, todos moravam, no sobrado, que era um avalanque, os irmãos, uma barreira, uma distância grande, eles não moravam, em área de risco, mas a barreira, veio tomando, e levou para esses irmãos, foi um momento, muito doloroso, e eu me lembro, eu morava, achar os corpos, e nós fomos, para uma quadra, onde era, o necrotério, eles fizeram, fizeram o necrotério, para poder, acolher, porque não dava, muitas pessoas morrendo, nós ficamos ali, procurando o corpo, de uma das pessoas, da igreja, aí falaram, está em tal lugar, está em fundo, até que chegamos, naquele lugar, que era o maior necrotério, o necrotério, não é que fala, o que estava vazando ali, e de repente, a gente discutindo, onde está o corpo dela, e tal, ali discutindo, alguém gritou bem assim, está vindo, arrebentou uma represa, aqui próximo, até lembra disso, arrebentou uma represa, aqui perto, aqui, e vai tomar a cidade toda, Friburgo nunca teve represa, para destruir a cidade, você vê que, não quero imaginar a represa, mas naquele estado de tensão, que nós estávamos, há três dias, só ouvi no norte, só ouvi tragédia, o afundado tentou voltar, para pegar a bicicleta, morreu, aí a gente só ouviu isso, eu falei para mim, se alguém falasse, que tinha uma barata voadora, a gente ia treinar, eu sei que ali na frente, tinha a opção de gente, pessoas foram para ajudar, autoridades, polícia, BOPE, está todo mundo lá, eu sei, que alguém gritou bem assim, olha aí, estourou a represa, vai encher tudo, irmão, sai todo mundo, está rindo, hoje até eu estou rindo, mas aquele dia, eu só olhava, eu só conseguia levar, mas eu andava da rua assim, cheio de barro, eu correndo, eu falava, Senhor, me ajuda, para encontrar meus filhos, pelo amor, porque alguém falava, de uma represa, ia estourar, ia poder tudo, só que ali, a gente era multidão, nós éramos plateia, se falasse qualquer outra coisa, a gente ia acreditar, e a gente ia junto, e eu via pessoas, passando por cima das outras, pulando em cima de carro, carro andando na contramão, porque a multidão, ela não pensa, não pensa, e ali eu vi pessoas dispostas, a matar as outras, a retropelar as outras, para poder se livrar, e quando você chega naquele momento, olha, olha, você percebe, para você perceber, como é que é isso, quando você vir, os rapazes do bombeiro, do bote, da polícia, todo mundo correndo, você acha que eu ia ali pensar, para matar alguém, e os rapazes falam, vai para o lugar alto, e vamos embora, e a gente fica correndo, porque hoje eu quero chegar com isso, irmão, porque a multidão, ela é assim, a multidão, ela é assim, ao mesmo tempo, que ela bate palmas, ela vai, e se a igreja, então, se transformar, no entretenimento, é uma loucura, vira uma neurose, que a gente vai virar, vai viver, para agradar uma plateia, nós vamos empreender, para agradar uma plateia, entretenimento, temos princípios, irmãos, claros, da palavra de Deus, sobre nós, faz sentido, para nós, a herança, o Wesleyano, tudo aquilo, que o Wesley, viveu, pelo poder, daquela revelação, da vida dele, e a intenção, que a partir daquele momento, passou a ser a vida dele, a intenção, o tempo todo, em relação a vida, por isso, sobre a obra do discipulado, aquela qual, eu amo, e sempre, quando tenho oportunidade, de falar, apontar, uma das chaves, que Jesus teve, quando trabalhou, a obra do discipulado, nós devemos, herdar isso, e que ele, concentrou, sempre o seu ensino, em todos, por isso, que antes, de falar, sobre o lugar, e a herança, me permita, trazer, alguns, princípios espirituais, e o primeiro, que eu quero, o primeiro princípio espiritual, que eu quero trazer, é esse, se você puder, a vontade, Jesus sempre, concentrou o ensino, em poucos, concentrou em 12, concentrou em 3, em determinado momento, concentrou em 70, sempre, e a gente, vai ver o mistério, o grande João Wesley, que fez a mesma coisa, ele concentrou o ensino, em poucos, para que aqueles poucos, pudessem levar, outros poucos, outros poucos, outros poucos, outros poucos, e alcançassem pessoas, em toda a parte da vida, sempre, na vida de Deus, mas o discipulado, é feito, o ensino, concentrado em poucos, para esses poucos, acerrar, alcançarem outros poucos, outros poucos, outros poucos, mas é intenso, preciso, e apaixonante, a diferença da vida, ensino, concentrado em poucos, mas intenso, preciso, e apaixonante, de entrega, e paixão, é o primeiro, princípio espiritual, o que eu gostaria, de falar, é esse, concentrar, e ser em poucos, mas sem intenso, preciso, e apaixonante, e para, uma segunda coisa, segundo o princípio espiritual, que eu quero tratar, eu vou, vou entrar na narração, eu vou entrar na narrativa, do texto, na narração do texto, sabendo que a igreja, é um movimento, não é um monumento, não é empreendimento, não é entretenimento, precisam entender, então, uma coisa, que a igreja, nasceu para fazer, três coisas, especificamente, três coisas, a qual a igreja, nasceu para fazer, primeiro, salvar os perdidos, salvar os perdidos, segunda coisa, pela qual a igreja, nasceu para fazer, edificar os salvos, porque salvou os perdidos, sem trazer edificação, sem ter um ambiente, de edificação, sem ter um ambiente, de ensino, de instrução, e de caminhada, que faça crescer em Deus, também não tem propósito, também não tem sentido, então, além de salvar o perdido, a igreja, também nasceu, para edificar os salvos, para isso, para isso, para isso, que eu e você, nós somos treinados aqui, foi para isso, que Deus estabeleceu, nossa capacidade de teologia, foi para isso, que Deus estabeleceu, cada líder aqui, cada servo, que trabalha na liderança, terceira coisa, para o qual, Deus estabeleceu a igreja, para gerar, serviço, aos maduros, primeira coisa, salvar o perdido, edificar os salvos, terceiro, gerar serviço, aos maduros, à medida, que a gente, vai no agradecimento, a gente vai envolvendo, a gente vai se envolvendo, no serviço, se a gente sabe, o que tem que fazer, e eu vejo o texto, Romanos 8,16, e aí a gente, só entende isso, pelo Espírito, sabe, o próprio Espírito, testifica com o nosso Espírito, que somos, filhos de Deus, quando entendemos, que somos filhos de Deus, entendemos a nossa tarefa, e eu vou repetir isso, quando entendemos, que somos filhos de Deus, entendemos a nossa tarefa, e quando entendemos, que somos filhos de Deus, um entendimento claro, que temos, quando somos filhos de Deus, é que os nossos pecados, foram perdoados, e fomos livres, do poder do pecado, e da morte, veja se não lembra algo, de 24 de maio, em 1738, quando a história conta, que o Wesley, ele foi sem vontade, para aquela reunião, e ali ele ouviu, aquele comentário bíblico, e ele disse, que sentiu o coração dele, extremamente, aquecido, ele teve a convicção, que seus pecados, foram perdoados, que estava, e teve convicção, do amor de Deus, e que estava livre, do pecado, e da morte, a partir daquele momento, ele teve entendimento, claro, do que era ser, do que ao receber, esse amor, é o testemunho, do Espírito, o Espírito, testifica, com o nosso Espírito, que somos, filhos de Deus, aquele momento, que o Espírito, o visitou, de uma forma, poderosa, teve uma visitação, poderosa, e gerou, nele, convicção, de pecado, gerou, nele, tantas outras, convicções, que já era uma verdade, no mundo espiritual, mas não era verdade, ainda na vida dele, porque existem coisas, que são verdades, no mundo espiritual, mas precisa ser verdade, na nossa vida, quando começa a ser verdade, na nossa vida, na nossa história, muda o nosso procedimento, porque é exatamente, isso que acontece, quando ele tem, esse entendimento, a visão de tarefa, muda para ele, como é que é isso, bispo, o seguinte, ele tinha uma noção, de que existe, uma tarefa, para ele fazer, ele tem o desejo, de atravessar o Atlântico, e ir para a América, pregar, para pregar, para os índios americanos, ele vai e prega, e ninguém se converte, ele volta em crise, ele faz uma pergunta, no mínimo, estranha, ele fala, será que eu estou salvo, você vem direto, assim, no questionamento dele, tem várias coisas envolvidas, dentro dessa viagem, mas ele vai e a pergunta, será que eu estou salvo? ele volta pensando nisso, ele pensa, mas eu fui, eu fui, fazer uma tarefa lá, mas quando ele é visitado pelo Espírito, quando o movimento do Espírito, na vida dele, ele aceita, aquilo vira realidade, a ideia de tarefa, se confunde com a vida, a ideia de tarefa, se confunde com a própria vida dele, por isso que não existe, vida cristã, não é vida do discipulado, sem ser isso, é impossível, é impossível, ter a vida de Deus, e caminhar com o filho, sem ter a dimensão, da tarefa do ser Deus, é ótimo, nós estamos aqui, e temos hoje o tema, a questão da, na missão, porque se falamos, sobre o discipulado, porque se falamos, sobre o caráter cristão, temos que apontar, para o serviço, vida e serviço, se confundem, quando se tem, uma revelação, você pode repetir comigo, vida e serviço, vida e serviço, se confundem, quando temos, uma revelação, uma revelação, você se vê, fala do pastorado, porque a vida, e a tarefa, se confundem, por causa daquele dia, que o Espírito, te revelou, que Deus te visita, e te impulsou, até aqui, aplaudam, o Senhor Jesus, o tempo, todo o Espírito, vai testificando isso, o nosso DNA, o nosso caráter em Deus, que somos filhos, e como filhos, entendemos a nossa tarefa, entendemos, lidamos, prosseguimento a isso, mas, você vê comigo, o versículo 17, ainda expondo, esses dois versículos, que eu quero, compartilhar com você, antes de tratar, sobre o conceito, de herança, e legado, ora, se somos filhos, somos também, herdeiros, herdeiros de Deus, e com herdeiros, concluídos, se com ele, sofremos, também com ele, seremos, glorificados, entender, agora é interessante, entender, o conceito, de ser filho de Deus, e filha de Deus, vai nos fazer, entender o seguinte, que nós, herdamos algo, e essa é a herança, do Espírito, qual é? De que herdamos, o sofrimento, mas também herdamos, a glória, o Evangelho, que nos traz, essa herança, não é o Evangelho, verdadeiro, nós herdamos, o sofrimento, nós herdamos, também a glória, o Evangelho, verdadeiro, vai, gerar, isso, um filho de Deus, não tem como, desassociar, sofrimento, e glória, por isso, que o texto, fala que nós, somos herdeiros, de Deus, e cordeiros, como Cristo, por quê? Porque Cristo, herdou isso, ele decidiu, herdar, o sofrimento, a dor da cruz, e decidiu, herdar, também a glória, por isso, eu entendo, quando ele fala, quem quiser, vir após mim, tome a sua, cruze-se, o sofrimento, entrega, renúncia, entendo também, quando ele fala, no mundo, terei aflição, mas tem de monânimo, que eu venci, o mundo, glória, agora, eu te pergunto, se o Evangelho, que nós abraçamos, se sermos filhos de Deus, nos leva, a viver, sofrimento e glória, que é isso, que está falando, se herdamos sofrimento e glória, na nossa caminhada, sou o que pesa mais, o sofrimento e a glória, o sofrimento ou a glória, qual das duas pesa mais? Glória, ela tem muito mais força, o próprio nome glória, já quer dizer, penso, pensar, e aí, a gente vai entender, porque, mesmo sendo coerdeiros com Cristo, herdamos de Cristo, o sofrimento, a entrega, herdamos de Cristo, a necessidade de obedecer, mesmo não querendo, mesmo, é, obedecer, mesmo sofrendo, é verdade, sendo, herdamos com Cristo, a renúncia, herdamos com Cristo, a entrega, não é isso que você herdou, para chegar até aqui? Nós herdamos isso, para chegar até aqui, herdamos isso, para compreensão, herdamos muita dor, herdamos sofrimento, mas é isso o Evangelho, herdamos tudo isso, sofrimento, dor, nós herdamos também a glória, e herdamos a glória, e herdamos a glória, é sinal de que passamos pelo sofrimento, o sofrimento sempre termina com a glória, sempre existe glória, quando existe sofrimento, e não sempre é, com herdemos com Cristo, se sofremos, com Ele sofremos, também com Ele somos glorificados, não tem como desassociar, se há entrega, se há renúncia, há glória também, há algo gratificante, há algo que nos encoraje, há um prêmio, porque toda vitória, ou seja, toda glória, é isso, é isso, tem uma renúncia, escondida, se com Ele sofremos, com Ele também somos glorificados, toda história de glória, é uma renúncia, de quem está vendo, é a herança, Jesus herdou isso, somos corredores, doido, quando Ele dá esse do céu, se esvazia, já é sofrimento, quando se esvazia, Ele só assume a forma humana, já predispõe a sofrer, a sentir a dor, Ele faz isso, naturalmente, depois vem a glória, essa é a realidade, para mim, para você, e esse texto, vem-nos esse canto, mais parte do Evangelho, sobre o vento, e a dor, isso que nos encoraje, mesmo tendo, uma tarefa, mesmo tendo, uma revelação, mesmo tendo, uma palavra de Deus, foi assim coerce, teve uma tarefa, estabelecida por Deus, para Ele, pregou na sua nação, no final da sua vida, 140 mil pessoas, já se convertido, na Inglaterra, nos Estados Unidos, com a sua pregação, glória, gratificante, mas teve sofrimento, no Teu, teve dor, que Ele não queria sentir, uma mensagem, que nós vamos poder, deixar para a nação, hoje, nosso país, hoje, para a nossa, minha igreja, hoje, é que, como filhos, nós precisamos, entender isso, precisamos, entender isso, o melhor de tudo, é que, a herança nossa, é sofrimento e glória, sofrimento e glória, mas a glória é mais pesada, a glória, quando chega, é ela, é a glória, é pesada, estabelece, sabe, quando você está no ambiente, você sente, que a glória de Deus está ali, você não consegue, dar mais, enxergar as suas limitações, suas dores, não é verdade, a bênção de Deus, a glória de Deus está ali, não importa, se é um amigo, o quarto de hospital, num momento difícil, não importa, quando se sente, que a glória de Deus, está estabelecida, através da sua convicção, da sua entrega, você acredita, confia, e glorifica o meu Deus, a glória de Deus, herança, A herança são princípios, são questões do Espírito, caráter, DNA de Deus em nós. Essa é a herança que nós não vamos abrir, a vida de Deus, o caráter de Deus. Não vamos abrir mão dessa herança da vida santa, do coração apaixonado em Deus. Essa é a herança que está em nós como herdeiros de Cristo, herdeiros de Deus, como herdeiros de Cristo. É independente se no sofrimento e na glória nós estamos com Ele, nós somos dEle. A herança é isso. E a minha expectativa é que eu viva todos os dias da minha vida, e cada um aqui, sendo herdeiros de Deus, ou seja, tem uma vida consagrada, uma vida entregue a Ele, uma vida santa. Uma vida em compromisso com Ele. Que tenha zelo, que tema o nome dEle. Esse é o nosso maior desafio. Então a nossa herança está ligada a isso, a coisas espirituais, disciplinas espirituais, interiores, estão aqui dentro. É a luta que eu tenho todo dia contra o meu pecado, a luta que eu tenho que eu trago todo dia, contra as minhas limitações, mas antes de qualquer coisa eu herdei a vida de Deus. Eu herdei esse Espírito sobre mim, e esse Espírito que milita contra a carne o tempo todo vai vencer. Aleluia. A herança, essa herança do Espírito, o legado, são princípios espirituais que são passados fruto dessa herança. Eu diria que a herança é a vida, e o legado são princípios, são instruções que são passadas, que são deixadas. São instruções que são deixadas, que são estabelecidas, são... é o legado. Existe legado, por exemplo, cultural. Não deve ter ouvido já falar, é o legado cultural. Tem o que é o legado cultural? São palavras, são frases, são ideias que são colocadas e que tomam o imaginário social. Depois que tomam o imaginário social, pronto, naturalmente vira estilo de vida. Tem o legado na questão jurídica, quando alguém deixa uma herança para a pessoa que não é naturalmente o seu herdeiro. Mas tem o chamado legado cultural. Quando alguma coisa já está tão dominado ali no imaginário social das pessoas, que vira estilo de vida. Vira até uma questão moral e ética. E está aqui a minha fala em relação ao legado. Que já sabemos que somos herdeiros com Cristo, sabemos a quem nós devemos seguir, sabemos o DNA que precisa estar aqui. Que é o DNA do perdão, o DNA do amor, o DNA da obediência. Esse aí nós não vamos abrir mão do DNA que Jesus deixou. O que vem da pessoa de Jesus, mas o legado são os princípios, são os ensinamentos. É esse o nosso grande desafio. O legado que nós como igreja metodista vamos deixar na vida das pessoas, nas cidades, fruto desse movimento, é o que vai tomar o imaginário na nossa sociedade e vai transformar pessoas e vai transformar essa nação. Vamos deixar os princípios da palavra muito claros para essa nação, para cada igreja local, para cada membro da nossa igreja. Vamos deixar muito claros os princípios da palavra de Deus. O maior legado que podemos deixar são as instruções da palavra de Deus. Esse ano lá na região nós estabelecemos, principalmente no meio do corpo pastoral, como um tempo de instrução. Então vamos no meio do corpo pastoral, nós temos um tempo geral da igreja, mas propriamente com as nossas reuniões discipuladas, com os pastores, vamos na instrução. Porque entendemos que é necessário que haja instrução. Se não houver instrução, lá na frente a gente não vai conseguir deixar um legado para nós. E existe uma diferença entre ensinar os mandamentos e ensinar as pessoas a guardar os mandamentos. Eu vou impedir. Existe uma diferença entre ensinar os mandamentos e ensinar as pessoas a guardar os mandamentos. Ensinar os mandamentos, irmãos, com todo, mas com todo respeito. Com todo respeito. Só estou usando como exemplo. Ensinar os mandamentos, qualquer folha. Qualquer folhinha com algumas instruções, ensina. Ensinar os mandamentos, qualquer pessoa que pegue os dez mandamentos e entregue na mão de uma criança, está ensinado. Qualquer catequese, seja de qualquer confissão religiosa, ensina os mandamentos. Ensina alguns mandamentos. Mas ensinar a guardar os mandamentos. Ensinar a guardar os mandamentos é diferente. É ensinar as pessoas a guardar tudo o que o Senhor nos ordenou através da Sua Palavra. E o nosso grande desafio é ensinar as pessoas a guardar os mandamentos. Ensinar a guardar os mandamentos, decorrendo a história, sempre teve alguém falando, aqui os mandamentos são esses, não matarás, não roubarás, não terás. Mas ensinar as pessoas a guardar os mandamentos é o que Jesus fez. Ensinar as pessoas a guardar o exemplo. Eu ensino as pessoas a guardar os mandamentos com a minha vida, com o meu exemplo. Com a minha história, com a minha caminhada. Assim que nós vamos ensinar as pessoas a guardar os mandamentos. Teoria, prática, alinhada com teoria. É assim que nós ensinamos as pessoas a guardar os mandamentos. E assim deixamos o mercado. Os maiores ensinamentos que você teve na sua vida foi quando você viu alguém fazer algo que era princípio dela. Princípio de vida. Algo que ela herdou de pai, de mãe. Naquela hora ela disse, não. Deixou um legado para você. Termina essa palavra. Está dizendo algo para a nossa querida igreja, para essa escola de profetas ali. Deus está nos chamando a deixar um legado para essa nação. Um legado para essa nação de vida e de princípios muito bem estabelecidos. de santidade, de amor pelo Senhor, de compromisso com Ele e de remunciação. E que Deus abençoe pela sua revelação. Com a sua palavra.